The Last of Us é um jogo eletrônico de ação, aventura e sobrevivência, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony. Ele foi lançado exclusivamente para a Playstation 3 em 14 de junho de 2013. Na história, os jogadores controlam Joel, um homem encarregado de escoltar uma adolescente chamada Ellie, através de um Estados Unidos pós-apocalíptico. The Last of Us é jogado a partir de uma perspectiva em terceira pessoa, com os jogadores usando armas de fogo, armas improvisadas e furtividade, a fim de defender-se de humanos, hostis e criaturas canibalísticas infectadas por uma mutação do fungo cordyceps. O modo de escuta permite a localização de inimigos por meio de uma escuta e percepção espacial aprimoradas. Armas podem ser melhoradas usando itens recolhidos do ambiente. Há um modo multijogador online em que até 8 jogadores podem entrar em diferentes modos de partida cooperativas ou competitivas. O desenvolvimento de The Last of Us começou em 2009, logo depois da finalização de Uncharted 2 Among Thieves, o título anterior da Naughty Dog. A relação entre Joel e Ellie foi o foco central do jogo, com todos os outros elementos da história e jogabilidade desenvolvendo-se ao seu redor. A equipe criativa escolheu os atores Troy Baker e Ashley Johnson a fim de interpretarem os personagens principais, que realizaram a captura de movimentos e dublagem de seus respectivos personagens. Ambos auxiliaram o diretor de criação, Neil Drakeman, com o desenvolvimento da história e personagens. Novos motores de jogo foram criados para satisfazer as necessidades técnicas, com a inteligência artificial de Ellie sendo um grande ponto de desenvolvimento e aprimoramento. A trilha sonora original foi composta por Gustavo Santaolala, enquanto os efeitos sonoros auxiliaram um ponto de vista mais naturalista e minimalista que em outros jogos de ação. The Last of Us foi anunciado em 2011, gerando grande expectativa. Ele foi aclamado pela crítica especializada, com elogios sendo direcionados principalmente para a sua caracterização, enredo, subtexto, exploração da condição humana e representação de personagens femininas. O título tornou-se um dos jogos mais bem vendidos do Playstation 3, vendendo mais de 1,3 milhões de cópias apenas em sua primeira semana, e mais de 8 milhões depois de 14 meses. The Last of Us é considerado como um dos melhores jogos eletrônicos da história. Tendo vencido vários prêmios de jogo do ano, um conteúdo para download chamado Left Behind foi lançado em fevereiro de 2014, com sua história se passando antes do jogo principal e centrando-se em Ellie e sua melhor amiga Relay. Uma remasterização intitulada The Last of Us Remastered foi lançada em julho de 2014 para a Playstation 4, enquanto sua sequência The Last of Us Part 2 foi lançada em junho de 2020. Uma recriação intitulada The Last of Us Part 1 está programada para ser lançada este ano, em setembro de 2022, no caso este ano, para a Playstation 5 e posteriormente para a Microsoft Windows, o qual eu espero muito, estou muito ansioso, eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi com a qualidade gráfica e melhorias, e cara, eu sou um extremo fã de The Last of Us. Tudo que eu posto aqui nesse canal é centrado em coisas que eu gosto, então é meio óbvio que eu ia dizer isso no final. Mas para deixar melhor explicado, eu cheguei a jogar The Last of Us 1, o não remasterizado, e eu me apaixonei pela série assim, eu não sabia, eu meio que conheci The Last of Us sem tomar quase nenhum spoiler, e eu acho que isso, pela falta de eu saber do que se tratava na época, meio que eu fui pego de surpresa e foi uma surpresa muito boa. Porque depois disso, eu me interessei muito por aguardar o lançamento da sequência que estava sendo muito falada naquele ano, eu aguardei, esperei, eu já havia chorado muito com o primeiro jogo, principalmente na parte em que o Joel é empalado por uma viga, por um bergalhão de ferro. Por tudo que acontece depois, né, com o Joel e com a Ellie, né, no caso, o que acontece com os dois, né, no caso, o Joel não contar pra Ellie o que aconteceu com ela, e meio que no segundo jogo depois, isso é trabalhado, né, muito bem trabalhado. E mesmo eu não tendo jogado a sequência The Last of Us Part 2, eu acompanhei todas as gameplays que tiveram na época, e eu senti como foi toda a história daquele jogo, várias e várias vezes, eu chorei muitas e muitas vezes, vendo e revendo o Joel levando pancada na cabeça. E vendo e revendo a luta final, onde a Ellie começa a socar a Abby, aí começa a voltar os flashbacks, as músicas também que são icônicas, cara, eu amo esse jogo, eu amo essa franquia de jogos da Last of Us. Com certeza, eu acho que é a franquia de jogos que eu mais amo. É, cara, é incrível, assim, o que você sente jogando e o que você sente vendo naquela história.